E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alfred Fernandes, estamos aqui hoje para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como editar os textos do jogo Winning Eleven 10, o vulgo Bombapete, né? Bom, já vou pedir desde já que deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Sei que vai gostar, indique este vídeo também para um amigo seu que quer aprender a editar e mexer um pouco mais nessa edição que todo brasileiro gosta, o vulgo Bombapete. Bom, sem muitas delongas, vou preparar a tela aqui, né? E vou compartilhar com vocês, vocês já estão vendo aí a tela. Pessoal, que arquivos são esses? Eu posso fechar aqui e abrir do zero aqui de novo, deixa eu minimizar aqui o OBS e clicar aqui. Isso aqui é uma ISO de um jogo como se fosse um DVD virtual, vou clicar com o botão direito, abrir com o DKZ, aqui ó, DKZ, Edition Net Switch. Vou abrir, tá? Vou abrir, tá? Esse programa, para quem não tem esse programa, não se preocupe, vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam baixar e também vou disponibilizar um link de um vídeo de como você baixar e como você instalar o DKZ, tá? No seu computador. Bom, o arquivo que fica aqui do jogo, esses aqui são os arquivos dentro da ISO do jogo, que faz o jogo funcionar. O arquivo aqui do jogo que nós vamos pegar para mexer com o texto, tá? É esse aqui, o Jtexto. O que que eu fiz? Eu criei um mapa, entendeu? Para facilitar a edição de alteração de texto, nome de bola ou qualquer outra coisa. Por exemplo, dei um duplo clique aqui, eu não sei, eu quero alterar, né, os STRs que tem o nome das bolas, né? Eu quero alterar, por exemplo, a bola topper, eu vou tirar a bola topper do jogo aí, mas, Kelvin, como é que eu altero a bola? Calma, isso aí é outra história, você faz pelo Game Graphics Studio, que é outro programa para quem acompanha o canal, tá entendendo bem, sabe bem que programa é esse, já disponibilizei também o vídeo, vou deixar na descrição do vídeo aí o link, tá? Para vocês verem o vídeo do Game Graphics Studio, poder baixar, instalar e depois eu vou ensinar também para vocês como alterar a textura, tá? Aqui eu estou ensinando para vocês como mexer no texto, alterar o nome da bola. Eu quero inserir no lugar da bola topper, eu quero colocar a bola da Nike. Poxa, mas isso requer muito tempo, como é que eu vou saber o STR de cabeça, tá? Nem eu mesmo lembro mais, existe uma pinha que a galera do início da edição havia criado, né? Uma pinha com os STRs da bola, só que a gente não precisa alterar só esses textos, nós precisamos alterar todos os textos. Então, o que que acontece? Os textos ficam aqui, nesse arquivinho que está aqui, olha o ponteiro do mouse, STR. Então, todos esses que tem STR, eu vou dar um duplo clique, aqui tem, tá vendo? Fora, casa, significa time de fora, significa parte das traduções. Kelford, como é que eu vou achar a bola? Eu criei um mapa, que eu levei mais de um mês, tá vendo aqui? Qualquer, eu não sei qual está o STR, mas Kelford, o que que adianta você ter um mapa aqui com os STR, mas você não sabe em qual STR específico fica a bola. Por exemplo, cliquei aqui, ó, menu principal, aqui eu vou ter todos os STRs que tem no jogo, tá? Vocês podem observar que são números aleatórios, aqui o 4 pula pro 8, vem de 1 a 4 aqui, o 4 pula pro 8, o 8 pro 12, e são esses, essa é a quantidade de STR. Dentro dos STRs, eu vou clicar aqui no STR, por exemplo, 342, tem os blocos, entendeu? E dentro desses blocos é que contém esses textos. Então, por exemplo, vou voltar no menu principal, dentro do STR 342, eu tenho bloco 505, 506, 512, 514, 15 e 517, beleza? Vamos clicar no 514. Cliquei, dentro do 514, eu tenho todos os textos, tudo que está escrito dentro desse bloco. E esse bloco, ele participa de dois STR, por isso que eu deixei um link aqui, ó, tá? Que esse aqui é do STR 130 e esse aqui é do STR 342. Ele se repete em quantos STR, ele se repete em dois blocos, esse bloco, ele se divide em dois STR. Ah, mas eu quero voltar no menu principal. Voltei no menu principal. O que que eu vou fazer? Eu não sei, eu quero alterar o nome da bola top. Eu vou dar um CTRL L aqui, vai abrir essa janelinha aqui, se a de vocês não estiver do jeito que está o meu, tá? Não se preocupe, está vendo aqui opções? Vocês vão clicar aqui em opções, por exemplo. Aqui eu vou colocar topper, topper, certo? E aí eu vou aqui em opções e vocês vão marcar tudo do jeito que está aqui, ó. Sem definição de formato, pasta de trabalho, vocês vão tirar aqui, normalmente está planilha. Vocês não vão em planilha, vocês vão em pasta de trabalho por linhas, por colunas, tanto faz. Fórmulas, valores, comentários, eu vou deixar aqui mesmo em forma. Se você quiser colocar a diferença, se você lembra que o texto tem uma diferença de maiúsculo, isso vai filtrar melhor. Por exemplo, se eu coloquei o topper lá, tem dois topper, um com minúsculo e outro com maiúsculo, ele vai fazer a busca específica só do maiúsculo ou minúsculo, beleza? Coincidir com o conteúdo da célula. Então vamos lá, aqui está a opção localizar próxima. Você vai clicar e aqui ele já me encaminhou para que o topper, olha só que interessante, esse topper aqui e do lado de cá também, significa que ele está marcado em mais STRs, tá? E isso aqui são nomes, aqui olha, subi a barra de enrolagem, aqui eu tenho, eu sei que o nome da bola, eu tenho que alterar ele em 4 STR. E qual a numeração mesmo que fica aqui, vamos lá, CTRL, localizar próxima, certo? Aqui, ele fica a bola topper, tá? Ela consta, na verdade são duas bolas topper, né? Ela consta aqui, topper brasileirão 89,90, tá? Nesses STRs assim que eu vou repetir, no número 237, na linha 237, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos subir para a gente ver quais são os STR, linha 237, eu tenho que alterar ou não, vou alterar para a Nike, e o STR 130. Vamos agora lá no DKZ para ver se eu estou certo? Então vamos lá no 130 primeiro, primeiro nós vamos lá no 130, eu não vou alterar, tá? Eu já passei aqui do 130, vou dar um duplo clique, e eu sei que ele está no bloco, né? Vamos, deixa eu só verificar aqui de novo, ó. Ele está no bloco aqui, ó, 2, tá vendo aqui embaixo, pessoal, o ponteiro do mouse? Ele está no bloco 2 do STR 130, aqui ó, bloco 2, tá vendo aqui? Aqui embaixo está o nome, bloco 1, é ali no nome da planilha, bloco 2. Então o que acontece? Eu venho aqui, eu sei que ele está no bloco 2 já, tá? Volto lá, venho aqui e procuro o bloco aqui, ó, ó, bloco 2, o número 237, o nome da topper. Olha como é que fica bem quando você organiza 237, 237, vamos lá mais rápido, para não demorar mais. Aqui, ó, topper brasileirão, mas pessoal, uma coisa muito importante, todas as vezes que vocês vierem aqui, alterar o nome, aqui ó, aqui em cima você vai digitar Nike, é importante você saber que não altera automaticamente no Excel. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que vir aqui no Excel, no 237, e alterar também, tá? Aqui, vamos lá, 237, aqui eu vou colocar Nike, não vou salvar, porque isso aqui é só um exemplo, e aqui também eu vou colocar Nike, tá? Como eu deixei lá. E aí, o procedimento é esse, o que eu vou fazer? Eu vou em arquivo, né, salvar CTRL S na área de trabalho, e depois eu vou inserir, entendeu? Esse arquivo de novo, dentro do jogo, porque ele não altera se você não fizer esse procedimento. E aí, para inserir, você vai no processo CTRL O e abrir, ou você salva lá e depois você vai inserir o arquivo, né, STR direto dentro do JTexto. Tá ok, pessoal? Bom, eu acho que esse vídeo não vai muito mais adiante, eu vou ficando por aqui para ficar curto. Desde já, para quem gostou, eu vou antecipando aí, espero que vocês tenham entendido bem como funciona. Para quem gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Só para concluir, o mapinha, eu vou analisar para ver se eu vou deixar disponível ou não, depende da quantidade de likes que vai ter e de inscritos no canal. Se eu, pelo menos, conseguir, com esse vídeo, alcançar 20 inscritos, certo? E vamos colocar aí, pelo menos, uns 500 likes aí, né, nesse vídeo aqui, eu vou disponibilizar para vocês o mapinha, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá ok? Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.